Como todo mundo sabe, o Zoro é um dos personagens favoritos do público que assiste One Piece. Então hoje eu resolvi aí fazer o Noob e a Pro do Zoro. Aonde a gente vai sair do primeiro oceano aí usando a Triple Catana inicial até chegar no terceiro oceano enfrentando os maiores espadachim que existe dentro do Block Suite e conseguindo aí todas as espadas que o Zoro tem. Então vamos começar a nossa jornada aqui sendo o Zoro, galera! Eu já tô aqui com as Triple Catana normal do Zoro, aquelas bem iniciantes. A gente vai sair por aí derrotando todos os bosses. Como não dá pra fazer que nem o Luffy, galera, onde tem praticamente todos os vilão que o Luffy já enfrentou. Aqui dentro do Block Suite tem no anime, né? Então a gente vai enfrentar umas aleatórias. O Zoro não tem haki ainda, né, galera? No primeiro oceano o Zoro não vai ter nenhum haki porque realmente ele não tinha nenhum haki. Então tá, vamos lá pra Jango pra gente poder enfrentar o primeiro boss da gente lá. Era pra gente ir pra Jango, mas eu acho que eu acabei me perdendo aqui como vocês podem ver. Nossa senhora, eu só coloquei a Esqui do Zoro, peguei a Triple Catana inicial dele e a gente já tá com senso de direção horrível dele. Se perdemos igual a ele, galera, mas tudo bem, ó. Então já que a gente não foi pra Ilha dos Malacos, vamos enfrentar aqui, ó, um Bugzinho, galera. Então pode vir, Bug, pode vir. Ah, a gente tá muito forte pro Bug e uma coisa incrível, né? A gente tá de espada e conseguimos acertar ele. Eu acho que no anime isso... Ai, tá pegando. Eu acho que no anime isso não aconteceria. Cadê o Bug? Ele sumiu. Ah, tá aqui, tá aqui, ó. Nossa senhora, então vem, Bug. Pode vir, pode vir, ó. Toma aqui uma espadada. Calma, vamos fugir dele aqui. A gente tá bem forte. A gente tá até que bem forte aqui pro Bug, né, galera? É porque esse Bug aqui é meio que o Bug inicial, né? Então, tipo assim, vamos... Vamos pra cima dele aqui, ó. Toma, derrotamos aqui o Bugzinho. Vamos indo, galera. Agora eu tenho que achar na Django mesmo. Não posso me perder. É, galera, eu acho que eu, como Zoro, não consigo me achar. Porque eu vim parar em outro canto aqui. Mas tudo bem, vamos enfrentar esse Boyzinho aqui, ó. Que ele não deve ser tão difícil assim, não. A gente consegue... A gente consegue dar conta dele aqui, ó. Toma, toma, toma. Vem. Pode vir, pode vir, ó. Beleza, Zorozão aqui da massa, galera. Da massa no geral. Eu acho que eu vou falar, galera, que eu vou pra outra ilha aqui, né? Porque aí a gente não vai parar em ilhas aleatórias. Mas pelo menos eu acho que eu não me perco correndo em linha reta aqui, né? Tipo, vendo aonde eu tenho que ir. Eu vou ali pra marinha. Ah, então tudo bem. Não me perdi vindo pro forte aqui da marinha, galera. Então eu vou me enfrentar aqui o Boyz que tem aqui, né? Que é o vice-almirante, ó. E ele tá de tudo tipo katana. Vamos ver aqui quem é que tem o melhor estilo de três espadas aqui do One Piece, galera. Do One Piece não, né? Que a gente tá no block switch, não do anime. Ai, 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 socorro. Tá, mas calma aí. Calma, calma, toma. Ó, vim, ó, vim. Mas eu acho que no final... Eita, pega. Eu acho que no final da conta eu sou o mais forte mesmo, hein, galera? Meu Zoro aqui, ó, tá muito forte. Mesmo ele lutando no máximo de status e tudo mais, ele continua sendo muito forte e derrotamos. Toma aí, almirante. Só pode haver um triple, tipo katana aqui nesse mundo. Então tá, galera. Agora a gente tem que derrotar aqui o que eu realmente queria derrotar, né? Que era o Rei Mamako aqui, ó. E ele vai ser facinho, galera, porque ele é level bem baixo. Então só com as skills da espada a gente consegue derrotar ele? Não. Como é que, galera, não tem aí o... Como é que fala o nome dele? O Milhawk, né? Que é meio que o Shishibukai lá no início do anime. A gente vai enfrentar o Yonko aqui, galera. O Zorão, ó. O Zorão, o Shanks aqui, ó. Póvinho, Shanks. Póvinho, Pó... Nossa Senhora, o Shanks. O Shanks é meio forte, galera. Meio forte aqui, mas não dá nada. Cara, é uma coisa, não sei se vocês perceberam. Parece que a espada do Shanks na mão dele é maior bonita do que quando tá na nossa mão, né? Mas tudo bem, porque a gente quer derrotar espadachins, galera. E se, mano, pra derrotar espadachins, a gente vai com tudo aqui, ó. Já que o Zoro quer ser o maior espadachim de todos, temos que derrotar todos os espadachins que existem aqui, ó. Então a gente já derrotou aí vários. Pelo menos o Bunk e o Rei Gorila, né? Que não se inclui muito no coisa do espadachim. Mas todos os outros tinham espada. Então, ó. Pode vim, pode vim, pode vim. Venha, 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 venha. A gente vai começar a derrotar aí, galera. Depois, só os maninhos que usam espada, tá certo? Porque, nossa, vai se tornar nosso maior objetivo. Não só espada, né? Tridente, essas coisas tudo aí que pode ser... Eita, pega, pode ser usada como espada. Então vem, Saber. Pode vim, Shanks. Pode vim, pode vim. Toma, 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 Shanks. Toma. Ai, meu Deus do céu. Não vou se derrotar não, galera. A gente tá muito forte pra ser derrotado por ele, ó. Toma, toma. Ai, 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 meu Deus do céu. Caraca, derrota? Boa. E como eu disse, né, galera? Qualquer um pode usar qualquer coisa a ver com espada. Vai ser derrotado aqui pelo Zoro, mano. E esse aqui vai fugir da gente, galera. Então... Eita, pega do céu. Olha o dano que ele deu na gente, galera. Calma aí que não tô tão forte assim, não. Calma que o Zorão não tá forte. Nossa senhora. Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem. Pode vir, pode vir que o Zoro tanca. Eu sei que ele era pra ser um... Meio que um NPC do segundo Cia, né, galera? Mas a gente vai acabar não voltando aqui. Então não tem problema. No vídeo lá do Luffy, onde a gente fez aí o... O coisa todo do Luffy... Eita, calma, mano. Eu tô enfrentando só os espadachins, galera. Só os espadachins. Toma, tá? Desvia, desvia. Errou o ataque, ó. Toma mais esse. Lembrando que ele ainda tá na primeira forma dele. E já tomei um tapão aqui dele, ó. Ai, galera. Ele me acertou com o tridente dele, véi. Que isso? É muito dano que ele dá. Ele vai se transformar e vai ficar muito mais rápido. Muito mais forte. Toma. Olha lá. Se transformou, se transformou. Errou. Beleza. Vamos pra cima dele. Vamos pra cima dele aqui, ó. Toma. Ai, ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Então pronto, galera. Derrotado, cara. E ainda peguei o tridente dele. É isso aí, mano. Batei o espadachim e peguei a espada dele. Tô no luz. E o último desse oceano aqui, mais forte que os espadas, é ele aqui, galera. Ai, meu Deus. Só que a gente não vai conseguir acertar ele. Porque eu não tenho o hack do armamento. Ih, galera. Vamos ter que dar um fora pro segundo si, então. E depois eu vou voltar aqui pra enfrentar ele. Seu bobão. Como é que não dá pra te acertar, hein? Não dá pra acertar ele mesmo, galera. É isso aí. Bom, tem um along aqui, né? Que a gente pode enfrentar e derrotar. Só que o along, ele é muito fraquinho, galera. Então, ó. Tola, tola. E tem esses dois aqui também que a gente pode enfrentar, ó. Mas como a gente é super forte, galera. Derrotar esses dois aqui sozinho, cara. Pode vir os dois juntos aí, ó. Toma, toma. Beleza? Beleza? Eles deram bastante dano. Um foi derrotado e o outro foi derrotado também. Agora no segundo si, a gente tá muito mais forte. E também tem agora o hack do armamento, galera. Eu deixei vermelhão porque eu acho muito bonito. Então, tá. Já vamos enfrentar aqui os bosses que usam espada dentro do segundo si. Aqui não são muitos. Só que são bem legais de se enfrentar. Então, primeiro aqui, ó. Já é o diamante, cara. Ninguém mandou você achar aí. Porque tem uma espadinha, cara, nunca que você vai ser mais forte que o Zorão aqui da massa, velho. Então vem, então vem. Cadê, cadê, cadê? Desceu, desceu. Ai, meu Deus do céu. Ai, toma, toma, toma. Toma, toma. Nós dois, nós dois. Eito, eito aqui, eito aqui, ó. Nossa, galera, muito fraquinho, muito fraquinho pra gente. Beleza. Ai, caraca, tem uns ataquesão bolado, né, gente, aqui. Toma, toma. E X nele, galera. Foi. Ainda roubei a espada dele, mano. Tô com sorte de roubar a espada dos bichos daqui, hein. Então tá, o próximo aqui, ó. Fugitora, cara. Isso aí é mais do que fato comprovado cientificamente pelo cientista Kodaki, galera. Então ninguém tente refutar, cara. Porque o Kodaki é maior que o Einstein. Então vem, então vem. Pode vir, pode vir, pode vir. Aqui, eu e você, você e eu, você e eu. E toma, já vira aqui, ó. E toma de novo. E toma. E toma. Aí, ó. Toma. Falei que era só toma nele, galera. Mas tá, derrotamos mais um aqui. Agora vamos partir pra brigar com outro espadachim, cara. Porque o Zorão aqui quer ser o maior espadachim do mundo. Então ele não perdoa ninguém, galera. Ninguém. Eu ainda tô meio quebrado da outra batalha, galera. Por isso que minha vida tá pouca. Mas nada que vai atrapalhar a gente enfrentar aqui o Smoke com sua Jeter aí. Jeter, Jeter, sei lá. Essa espada dele aí. Que ele... Eita, pera do céu. Ele acha que ele é um pouquinho forte sendo espadachim, galera. Mas ele é o cara mais fraco aí. O adversário mais fraco que ele vai enfrentar. Pra enfrentar o Zorão tem que ser, no mínimo, o rei dos piratas, galera. Porque vice-almirante não tem força nem pra chegar nos dedos do pé do Zoro. Imagina na ponta da espada, galera. Toma! E está ali um dos nossos últimos inimigos, cara. Prontinho e preparado pra ser derrotado pela gente. Eu vou roubar esse tridente dele, galera. Pode vir, pode vir. Spawna aquele seu... Aquele seu Cia Beast aí, porque, né? Não tenho medo de nada, galera. O Zoro não tem medo, não. Ai, tá pegando. Galera, tô com medo. E meu Deus do céu, galera. Ele spawnou mesmo o Cia Beast aqui pra nos enfrentar. Ao mesmo tempo que enfrenta ele. Então, vamos aqui pra cima de um Cia, galera. Aqui, aqui, ó. O Zoro. O Zoro não tem medo nem de Cia Beast. Tem medo de... Ai, tomei. Tomei. Tô sem vida já. Tô sem vida. E, ó. Nosso NPC aqui que a gente tá enfrentando. Eu não posso deixar ele recuperar a vida. Ai, meu Deus do céu. Toma. Aí, beleza. Não deixei ele recuperar a vida. Não deixou, não deixou. Traz ele pra cá. Meu Deus, Cia. Para com esse ataque aí. Toda hora o mesmo ataque. Vem pra cá, vem pra cá. Chega aqui perto. Pra gente poder dar ataque nos dois, galera. Tanto no Cia Beast quanto no NPC ao mesmo tempo aqui, ó. Pou. Tá vendo? A gente dá 7 mil de dano, véi. Então, tá ótimo. Tá ótimo. Derrota ele aqui. E foi. Derrotado. Agora, pra finalizar, derrotar o Cia Beast também, ó. Pou. Derrotado. Derrotado. Foi. Nossa senhora, o Zoro é um brabo. Então, vamos lá, galera. Meio que acabei perdendo uma das espadas aqui do Zoro, né? Eu sei que ele não faz isso no anime. Mas, por enquanto, a gente vai assim, galera. De Cursed Dual, catando aqui, né? As duas espadas. Ema e Yama aqui. Então, vamos pra cima. Vamos pra cima, galera. Vamos pra cima aqui, ó. Duas espadinhas. O Zoro não tem outra, né? Eles deviam fazer uma atualização, né? True Triple Katana Verdadeira. Pra vir aqui pro Block Switch. Aí seria com a Yama. Mas tá. Esse boss aqui fugiu da gente, galera. Porque ele não usa espada. Então, tá tudo certo. Tudo certo. A boa Hancock acabou tendo sorte aqui também de não enfrentar o Zorão, né? Senão ela ia ser amassada ali, já que ela não usa espada. Mas esse aqui não vai fugir da gente, galera. Como vocês sabem, no anime o Zoro derrotou o King, cara. Que é tipo assim, o das feras, né? Que é os bichos do Kaido, né? Os capitão lá. Do Kaido mais forte, galera. Então, tipo assim, o Jack é o mais fraco dos três, né? Entre o Queen, o King e o Jack, né? Da Sinkferra. Ele é o mais fraco. Então, mano. Tem nem graça. Tem nem graça. Tinha que ser o King, o Queen e o Jack pra enfrentar o Zoro aqui. E olha lá, hein? Mas já toma aqui, ó. Já toma. Eita, pega. Ele me acertou. Ah, não. Ele tirou o nosso ataque, galera. Não pode. Não pode um negócio desse. Não pode um negócio desse. Então toma. Então toma. Então toma. Então toma. Meu Deus do céu, cara. Cancelou de novo o meu ataque. Tomou. Já vem, já vem, já vem, já vem. Olha só. Vai sair voando aqui, ó. Então vai tomar só uma, galera, ó. Gira aqui nele, ó. Girou. E toma. Vou dar ele num super combo nele aqui, cara. O Zorão também como, ó. Se liga, se liga, galera. Usou aqui, ó. Vru. Ih, errei. Caraca, Zor. Está ruim o mira, hein? Tá, agora sai. Agora sai. Só pra finalizar ele, galera, ó. Ih, nossa senhora. Caiu todo errado ali. Não saiu o que eu queria não. Mas tudo bem. Morreu. Foi. Como eu disse, né, galera. Precisava de alguém mais forte pra enfrentar a gente. E olha só, galera. Quem eu encontrei aqui, mano. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Não vai ter chance aqui contra a gente também, não, galera. Toma. Toma. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus. Ai, que pica do céu. Ai, que pica do céu. Tá, encontramos aqui um espadachim à altura aqui do Zoro, galera. Vamos enfrentar ele aqui, ó. Ai, meu Deus. Tá, vamos pra cima dele aqui, galera. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Meu Deus, ele tá cancelando todos os meus ataques. Que isso? Tá, um clique. Outro clique. Outro clique. Zorão brabo. Zorão brabo. Vai morrer não, Zoro. Pode morrer não, Zoro. Toma. Se morrer, acaba, galera. Se morrer, acaba o seu destornal maior espadachim do mundo. Ah, ai, corre. Tá, mas mesmo esse espadachim super forte aqui que eu achei que ia derrotar a gente, não vai conseguir derrotar nós, galera. Pode vir. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Acertou, acertou, acertou a gente. Acertou a gente. Toma. Foi, galera. Ufa. Então, agora só faltam dois espadachins aqui muito forte dentro do terceiro Sia. Que, no caso, é aqui o próximo Beauty of Pirate. Meu Deus, isso aqui vai dar problema, hein. Vai dar complicações enfrentar ele. Então, vamos enfrentar ele aqui, galera. Já vem aqui, ó. Já começa assim em cima dele, ó. Joga ele bem longe. Depois usa o X aqui nele de bem longe também, ó. E já vai dar espadada nele aqui, ó. Toma, 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 toma. Ai, meu Deus do céu. Já me deu muito dano. Ai, corre. E ele é bem forte aqui, galera. Nossa senhora. A nossa vida tá descendo bastante só aqui, né. Eu tô meio que enrolando. Aí, ó. Tá vendo? Nossa, ele tá na segunda forma dele, galera. Não sei como é que ele foi parado na segunda forma. A gente tava com a metade da vida dele ainda. Ai, tá, pega. Tola. Tá, tudo bem, tudo bem. Não tem problema, não tem problema. Pode vir, pode vir, pode vir. Tá, beleza. Jogou, jogou, jogou. Cara, ele é muito forte. Eu acho que ele vai ser o mais forte de todos aqui. Tipo, de todos os oceanos ele é o mais forte, velho. Que isso, Beauty of Pirate? Você tá potente, hein. Tá podendo, tá podendo. Vaza. Tá, mas tudo bem. Ele tá caindo nos ataquesão aqui. Eu e ele tá sem vida, galera. Nós dois. Ai, tá, pega. Agora eu tô com menos ainda. Ai, 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 corre, 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 corre. Corre pra ele errar o ataque. Corre pra ele errar o ataque da skill dele na gente. Ai, ele não errou. Ele não errou. Não errou, não errou, não errou, não errou, não errou. Não errou, não errou. Mas eu acertei as minhas tudo aqui também, tá? Esquiva um pouco aqui dele, galera. Que se a gente... Nossa senhora, mil de vida eu tô. Toma, toma. Ai, 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 não, 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 não. Corre, corre, corre. Usa o Z de longeão aqui nele, galera. Foi. Boa. Ai, agora a gente tá no modo mais forte do Zoro possível aqui, galera. Olha só. O Zoro entrou no modo mais hard dele, galera. E a gente vai enfrentar ela aqui, ó. A própria Big Mon, cara. Pode vir, Big Mon. Você é o último espadachim que a gente tem aqui pra derrotar ou ser derrotado. Não sei o que vai acontecer com a gente, não, galera. Vocês acham que o Zoro derrota um Yonko, cara? Ai, meu Deus, eu acho que não. Decidi aqui, galera, dar uma corrida dela e voltar só quando a gente tiver esfovida, né? Então é por isso que a nossa transformação Mega Ultra Power Blaster acabou, mas pelo menos agora a gente tá no nosso potencial de vida máximo, né? Então dá pra enfrentar ela melhor aqui, ó. Vamos dar uma esquivada aqui do ataque dela, beleza. O bom é que esse aqui não precisa usar a haki da visão pra esquivar dele. Cadê ela? Tá, venha, 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 venha. Nossa, esquivei sem querer desse aí. Eu nem sabia que ela ia usar, mas tudo bem, tudo bem. Toma, toma, toma. Ai, usou esse aqui. Tá, ela vai usar o poder dela. Beleza, a gente tá saindo muito bem, galera. Tamo saindo muito bem contra ela aqui, ó. Ó a vidinha dela, ó a vidinha dela. Tá, 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 tá. Usou o X aqui. Usou o Z agora quando ela estiver vindo pra cima. Meu Deus do céu, Bigamon. Não tem jeito, cara. Nem eu com o Tanko Zorão aqui no Power Skyling máximo de poder dele, galera. Vamos esquivar. Tá, não deu pra esquivar, não deu pra esquivar. Mas tudo bem. Vem, vem. Pode vir, Bigamon. Pode vir aqui que não tem chance pra você de jeito nenhum contra a gente, galera. Contra a gente não tem chance. Tá, vamos lá, vamos lá. Toma, toma. Seria muito legal se desse pra fazer a jornada do Zoro aqui dentro do Block Street, cara. Enfrentando os personagens que ele enfrenta e tudo mais. Dá pra fazer isso se a gente colocar amigos caracterizados como os personagens que ele enfrenta, né? Qualquer dia eu posso fazer isso, galera. Se vocês quiserem, mano. Fazer a jornada do Zoro dentro do jogo. Dá pra fazer a do Sandy também. Meu Deus do céu. Ia ser da hora, né? Aí juntava a jornada do trio monstro inteiro num único vídeo só. Ó, da hora. Mas tudo bem. Vamos enfrentar ela aqui por enquanto, ó. E... Pô. Aí, aí. Por enquanto aqui é só o Zorão do Nubia Pro, né, cara? O Zorão aqui saindo da ralé pra se tornar o mais forte e mais poderoso de todos. Mas por enquanto a gente tá conseguindo manter o Zoro muito forte, hein? Muito forte, muito forte, bichão. Já toma aqui, ó. Nossa senhora, eu errei o ataque. Eu jurei que ela ia vir pra aquele lugar que a gente tava. Mas tudo bem, tudo bem. Tem problema não, tem problema não. Esquivamos ali sem querer ainda. Tá? Ela vai ser derrotada, galera. Olha a vida que ela tá, mano. Olha isso. Tá sem vida praticamente. Vamos usar nossas skills nela aqui, ó. Pô. E esse aqui pra derrotar ela no final. E vai! Boa! Mas é isso aí, galera. O Zorão saiu de lá da ralé com a triple katana muito ruim aqui pra se tornar o mais forte de todos. Nossa senhora continua sendo gigante, né? A gente tá com as duas katanas na zona aqui, mas eu tenho que ir atrás dela. Mas é isso, gente. Se vocês quiserem que eu faça aí um recriando a saga inteira do Zoro, do Sanji, dos outros personagens, tudo aí do bando do Luffy, fala aí embaixo que eu posso trazer esse vídeo. Mas bom, por enquanto é isso, galera. Falou e tchau pra vocês aqui, ó, do Zorão, cara.